Eu tenho um caos pra contar pra vocês. Preste bem atenção. Preste bem atenção. Na semana passada, a sessão de investigações gerais, o SIG, da Polícia Civil, recuperou um equipamento completo de sistema de captação de energia solar. Olha aí! Olha isso daí! Tá vendo essas placas solares? Valor 40 mil reais. É isso mesmo! 40 mil reais. A nação, além dos policiais do SIG, também contou com os policiais da Terceira Delegacia de Polícia Civil. O furto ocorreu na madrugada do dia 21 de dezembro em uma propriedade rural localizada a aproximadamente 60 quilômetros aqui da cidade de Três Lagoas. Foi invadida por indivíduos que de lá subtraíram essas placas e demais elementos do sistema de energia solar instalado às margens de uma estrada de acesso, de posse. As informações sobre o furto, os agentes do SIG e do Núcleo Regional de Inteligência iniciaram aí as investigações, sendo apurados aí o endereço dos suspeitos, ambos vizinhos e moradores do bairro... Hã? Hã? Pila piloto. Rapaz! Aí na quinta-feira, pessoal, menino, daquele carro preto. Boa tarde, tudo bem? E essa placa solar aqui? Não tem jeito. A polícia civil resolve o caso. O SIG, meu amigo. Os caras estão ali 24 horas, ó, só antenado, só cuidando. Ah, mas eu sou malandrão. Não tem jeito. E morreu. Não morreu. E morreu. Quem que tá morrendo? Ai. Foram desencadeadas diligências, né, por duas equipes da SIG quando dois suspeitos foram localizados com o material furtado. Estava escondido na residência de um deles. Eles foram, claro, conduzidos à sede do SIG, onde prestaram declarações na presença do delegado de polícia responsável e acabaram confessando a prática do crime. Durante as investigações... Pulseira de prata. Boa. Isso mesmo. Ganhou de presente a pulseira de prata. Durante as investigações, os agentes da SIG ainda apuraram participação de um terceiro indivíduo no qual foi identificado. Mas encontra-se foragido. E morreu. Não morreu. As dirigências continuarão para sua localização. Todos os suspeitos serão iniciados pela prática de crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas e condenados poderão cumprir pena de até oito anos de reclusão. Os objetos foram regularmente apreendidos e restituídos ao seu legítimo proprietário. Não perdoam nada, rapaz. Desde fruta até placa solar, não. Respeito ou nada. Abra.